Romance Favorita também marcou presença na Expo Acre, eu estou aqui com o Rafael, que vai falar pra gente como é que foi, né? Um evento sempre muito movimentado, né Rafael? Sim, um evento muito movimentado, muito solicitado pela Sociedade Acreana, Romance Favorita esse ano, foi meio que de última hora, mas com o pedido das nossas consultoras, do nosso público em geral, nós estamos aqui nos fazendo presente. Muito bem, agora vamos falar das novidades, né? Eu sei que agora tem uma linha de perfumes, é isso? Isso aí, a terceira fonte de renda para nossas consultoras e nossas futuras consultoras, chama-se Favorita Paris, tá? Favorita Paris, a partir de agosto, dia 16 de agosto, vai estar sendo um evento realizado no Alfa Jardim, onde nós estaremos também fazendo todo esse investimento que a empresa está fazendo, fazendo toda essa nomenclatura funcional, como é que funciona a Favorita Paris, como essa terceira fonte de renda que a empresa Romance Favorita está proporcionando para os nossos consultoras e futuras consultoras e nossos consumidores finais também. E o catálogo também vai ser lançado nesse dia? Dia 16 de agosto também no Alfa Jardim, será lançado a 40ª edição, 40 anos é ouro, né? Então, 40 catálogos, desculpa, 40 edições e vai ser tudo dourado, vai ser um evento maravilhoso, um evento que a Sociedade Acriana está toda convidada e com certeza vocês vão adorar. Muito bem, já tem? Então, essa data aí para as consultoras, para toda a equipe de Romance Favorita, o Rafael não para, viu gente? Está viajando toda hora, fazendo esse intercâmbio, esse network, que é para trazer sempre novidades, né? Com certeza, não podemos parar. E falando da Favorita Paris, os produtos têm fixação de 6 a 8 horas, são perfumes de bolso, tá? São perfumes de bolso, e a proposta é fazer com que todas as pessoas consigam obter esse nosso produto pagando um valor bem simbólico, bem comercial mesmo, sabe? Porque hoje em dia, o que acontece? Muitas pessoas querem ter um perfume importado de qualidade, mas pagar hoje R$ 350, R$ 400, dentro do nosso Brasil, não cabe no bolso do nosso brasileiro, né? Está difícil. Então, com essa proposta, a Favorita, veio com a Favorita Paris, fazendo com que todos, agora sim, vão ter condições de estar usando perfumes das melhores marcas mundiais, juntamente com a nossa parceria.